O Robert Renan não foi um acaso, uma fatalidade, olha aquele jogador novato, que... Não, gente, olha só, Robert Renan veio pra um contrato com o Inter, é muito bom zagueiro, não foi por acaso, não foi assim, ah, pô, do nada o cara fez... Não, todo mundo tava falando na imprensa, essa imprensa que às vezes é acusada de trazer coisas ruins, a gente tava dizendo, olha, ele tá enfeitado, eu e o Baldassio no debate raiz falamos isso mais de uma vez, dizendo assim, ele tá querendo sair jogando, eu sei que o Kudê privilegia é isso, mas às vezes tu precisa fazer o simples, tu não precisa do passe rebuscado, tu pode sair jogando melhor. Então quando o cara vai lá e bate um pênalti de cavadinha, não foi uma situação de... Olha, que surpresa, ninguém imaginava uma situação dessa, não, todo mundo imaginava que uma hora ou outra, talvez não num pênalti, mas se projetava o seguinte, olha, vai dar beão, esse cara vai acabar errando uma situação de saída de jogo, ele vai tá comprometendo uma partida, e vamos lá, aconteceu o pior que poderia ter acontecido.